Fez gol do Real Madrid! Fez gol do Real Madrid! Fez gol do Real Madrid! Esse aqui fez! O Maurinho! Sabe por que fez? Que eu tava no banco. Vamos fazer o seguinte. Metade, vocês dois, de outra metade, Beto e Maurinho. Pode ser? Cadê a bola? A regra é clara. Tá bom, vamos jogar T20. Certo! Imagina o que eu ia fazer com o juiz isso aí. Nossa! Com um juiz fraco igual você? Pô, imagina! Vocês tão ouvindo o que eu tô pensando? Não, né? Pode ir! Disputa de saque. Perdeu, bateu. Disputa de saque? Saque dele! Saque dele! Bateu! Bateu na linha! Bateu antes! Bateu antes! Bateu antes! Bateu na linha, acerta! Pode isso, Arnaldo! É... Saque de vocês! Não, é... Vamos, disputa de saque! Eu deixei passar a linha pros dois lados. Vai lá, disputa de saque, vai! É, ele voltou. Já mudou a regra pra ele, né? Peraí que eu deixei passar um saque de linha, ele tem razão. Saque de vocês! O Miguelzão tá... O Miguelzão tá... Fala, Mauro! Vão aí, ó! 1 a 0! Opa! Boa, Mauro! Cheguei! Espetacular! Um a um. Fora. Dois a um. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa não poderia pegar porque foram três toques e bateu aqui. Se fossem dois toques antes aqui você poderia pegar. Dois a dois? Dois a. Mesmo que seja eu? Mesmo que seja você. Três a dois. Esporra. Esporra pra cacique. Mais pouco eu tomo... 320. E olha que eu tomo esporra do zílio, hein, porra. Aqui, ó. Uh! Incrível o lance! Três a. Quatro a três. Tô um pouco afetado, eu acho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não precisa de tanto, né, Ana? Continuí. Boa, boa. Eu. Bate, mas bate pra fora. Cinco. Quatro, quatro. Isso é que eu falei. Quanto é? Quatro, quatro. Isso vale? Ex! Ex! Uh! Quanto é? Cinco, quatro. Quatro. Isso vale? Isso vale? Vale. Vai te falar que valeu. Foi muito bom, né? Então vale. Ergue a placa. Dá pra saber se eu sou o adversário mais fraco. Desculpa. Cinco, quatro. Pesado. Meu amigo de onço. Cinco, quatro. Muito ruim. Meio, cara. Tem que aquecer. Continua o jogo. Não era pra aquecer, não? Meio, cara. Vi onda, velho. O cara puxava todo mundo no físico. Agora quer falar de aquecer. Brincadeira, né? Então toma. Beto nem saltou! Esse é o Beto que eu conheço. Cinco, meia. Cinco, meia. Cinco, meia. Epa! O treinador mexeu bem. Meio, meio, meio. Meio, meio. Ih, ó. Sete, meia. Olha a mudança do treinador. Olha a mudança do treinador aí. Votar! 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 Não faça nenhuma dúvida. Ó. Detalhe. Quem deu foi o peixe. Tá pegando? Tá pegando? Vai pra ela. Vai pra ela. Vai pra ela. Se eu tiver lá... Foi, acerta! Ponto! É isso aí, olha assim. Acerta o saque! Oito, sete. O que foi isso agora? Foi muita maldade, amiga, essa. O saque veio com a inflação total. Olha. Você é lindo, senhor. Você é de novo. Vem, 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 cadê? Bola dentro, bola boa. 9,8. 9,8. Foi o que eu falei. Eu não dou a ponta do meu time, não. 9,8. Match point. Ui! 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 Falei pra você, se for jogar a Vera. Aqui, substitui o árbitro agora que estava melhor. Fala uma hora da história. Inspiração para as mulheres sou eu. Eu sou o máximo. É isso que tá melhor. Quando joga contra mim. Quando joga contra os caras assim, bons, faz no altão. Né, Marcão? Nosso poeta, tá vendo aí? Nosso poeta vive grande parte. E o Matão agora? Metade, metade. Metade, metade. Não tem vocês aí não, os homens. Ah, aí. Contra esse duplo aí dos felizes. Esse aqui é um Fla-Flu. Agora o bicho vai pegar. Aproveitando que estamos no ponto alto aqui de audiência, agradecer a Sim Saúde. Muito obrigado, nosso patrocinador. E a Futmesa Rio. Tomate. Muito obrigado. Eu vou escolher a mina. Ó. É aquecimento ou vamos direto? Disputa de saque. Disputa do saque. Ah, disputa de saque a gente não disputa. Vou jogar na mina, hein? Ó o Fla-Flu, hein? Isso, Jovem. Isso, Jovem. Jogar na mina, hein? Isso é futebol arte. Ó. Calma. Ih, rapaz, ele chegou. Dá pra separar aqui, né? Ih. Um azeado. Cuidado. Parece que deu a canela. Calma. Um a. Três. Dois um. Opa. Opa. Negativo, negativo. Obrigado, Juzão. Nossa, a microcâmera não deixa nenhuma dúvida. A bola bateu dentro. Difícil. Isso aí. Quanto é? Dois a. Dois a. Não dá bola. Eu abaixei muito. Opa. Três dois. Três dois. Joguei batendo. E ela sai. E ela sai. E ela sai. Quatro dois. Cinco dois. É que o maculô tem que jogar também. Vem, vem, vem. Cinco dois. Não, não, não. Quando vocês... Vai lá, vai lá. Sobe pra cá. Tem razão. Chegou a cinco, perfeito. Você que escolhe. Aqui é nois. Você que escolhe quem tem que sair. Cinco dois. Marcou. 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 Não, existe bullying contínuo, hein? Tá valendo. Vai. Cinco dois. Cinco dois. O que é isso, Pete? Tá sacando a pedrada. Três dois, né? Se comprava aqui. Ele tá mal tarde. Três cinco. Seis. Qual é, Maurinho? Quatro seis. Quatro seis. Quatro seis. Ah, Maurinho, desculpa. Cinco seis. Não, não. Sete. Sete. Quatro. Sete. Quatro. Sete. Vamos lá. Vou pegar uma água aqui, hein? Isso! Obrigada. Oito. 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 Maldão. Pra que fornece isso? Cinco, oito. Tá na frente a frente dela? O time aí, mano. Tá dando a vida, hein? É, tá dando a vida. Beleza. Opa! Meu Deus! Nove. Nove! Ó! Ficou fora ali agora. Não falou nada. Reclamou dela e agora não falou nada. Foi não, foi não. Ó, Maurinho. Não, essa cara não. O que você tava a forçar, né? Sei. Então, quer dizer, pode? Pode. De nada. Sete, nove. Bem, Makula, bem. Domina, domina. Isso. Personalidade. Tô parado. Agora eu se consagro. Trembou! Meu tempo. Nove A. Vou tomar água, peraí, peraí. Tô parado. Olha só, peraí, peraí. Nove A. Não, oito, nove. Nove é oito. Oito, nove. Quem botou pra contar essa porcadinha? Não sei contar. Nove A, pergundice. Nove A, perfeito. Sempre correto. Um saque forte entre dois jogadores. Bate aquela indecisão. É minha? É sua? Fica preparado aqui. Pô, o Beto virou. Vai. Calma. Viu? Eu vou entrar no teu lugar. Foi, meu garoto. 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 róbe. Tom folha. O Uber! Tá aqui, vule! Vocês são bons. Vocês são bons. Vocês são bons mais mais sobre todo. Vim pra gente. Isso aí é melhor que encomenda, quem tem medo de fazer o outro. Aprendi contigo. Aprendi contigo. Aprendi contigo. Aprendi com você. Chama Bad Influence. Galera, muito obrigado a todos que vieram. Palmas pra todo mundo aí. Se inscreve no canal, aciona o sino. Patrão, todos aí fazendo um belo trabalho. Melhor mesmo, depois de você no Flavio Fábio. Obrigado também. Obrigado mesmo. O ídolo, hoje ele foi bem. Vamos lá. Sabe o que significa isso? Maravilha. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555. Música 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 Música